. . . . . . A gente vai fazer um pão de água, um pão de água, um pão de água e um pão de água. A gente vai de esquerda, vai de esquerda, vai de direita, acho que o Neymar é falar pra felicidade com o brasileiro, né? A gente sempre tá feliz mesmo em mim, compreendo aí que... A outra grande semana é que dá a Rafa Lu, que é o grande... Ah, terça. É, tem isso aí, é importante falar. É triste. Acho que o jogo da... Nesse nível de como o Barcelona é fantástico você ver, né? Tem que comentar. Você acha que você funciona doido ali pra lá, se tem uma mulher? Não é importante os jogadores assistirem a jogos com isso? Ah, tá, tá. Não, tá. É, tá, tá, tá. É, tá, 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 tá. É, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não se machuca.